bom dia pessoal começando aqui mais um viagem de mercado dia 10 de abril de 2024 é bom hoje a gente tem CPI nos Estados Unidos inflação na China e PCA no Brasil que eu acho que até saiu já saiu 054 tomar que seja certo isso aí é vamos dar uma olhada aqui nos mercados internacionais e temos aí bolsas pelo mundo americano americanas e europeias em alta acho que estão é precificando um possível uma possível costa de juros em junho temos as e aí também é com China com China subindo e Japão ou Coreia caindo juros caindo que é bom dólar caindo junto tá em linha o grande volta de novo para os dólares e Bitcoin caindo aí dois por cento dois pontos seis quase três e é técnico caindo três e meio e vamos dar uma olhada aqui no no gráfico esse aqui primeiro é o S&P ainda fazendo aquele descanso né parece que a gente tá respondendo aqui nesse ponto mas um pezinho atrás ainda porque a linha vermelha a gente vai estar apontada para baixo tá é vamos ver que o Brent o Brent ele tá caminhando aqui ó aqui que é o bicho que vê esse topo aqui tá esse topo aqui que fez máxima ó 97.8 aí se romper ali bom a gente tá caminhando aqui para 95 91.75 fazendo um pullbackzinho aqui né aí desce pode vir até aqui voltar a subir de novo ou já começar a subir daqui tá ele já bateu lá no meu alvo 91.75 tá fazendo pullback e deve ir direto aí a gente pode até projetar aqui ó aqui já tem né mas aqui depois a gente faz a gente pode fazer outro Fibonacci aqui ó puxando aqui mais ou menos a gente vai ter algo de lá em cima de 94.9 tá vamos esperar aqui aqui também não tá dando nenhum sinal de queda mas vamos esperar o movimento aqui acontecer vamos ver Bitcoin como é que está o detalhe no suporte nada assim grave tá também que dando uma consolidadinha aqui mas tá fazendo ali seu sua tentativa de romper topo lembra que eu falei vou até colocar isso aqui para cima aqui ó vou botar aqui ó vem aqui tá vendo ó certinho vamos esperar aqui romper vamos romper dá pra aí dá pra entrar até com mais dá pra entrar em novas compras tá ou talvez faça isso novas compras tô esperando pra aumentar a posição vamos ver aqui a terno tá no mesmo mesmo movimento tá no suporte grande chance de responder aqui e voltar a subir tá vamos dar uma olhada no gráfico deixa eu só ver se a loja gênera está aqui porque me pediu a terno olha lá isso vamos ver aqui assim que já vi dólar segue agora três terceiro dia de baixa ontem né é segue ali pra quatro mil novecentos e oitenta e três tá mas primeiro tem que romper aqui essa pequena esse pequeno suporte aqui de cinco mil e três tá ele já abriu em queda tá muito difícil de subir aqui deixa eu ver aqui como é que tá o sessenta o sessenta e ele pode subir até aqui mais ou menos cinco mil e vinte e sete mas tá sem força ainda deve caminhar aqui pra quatro mil nove oito mil e deixa eu ver como é que tá 15 minutos e agora lembrei pessoal não esqueça de seguir esse canal se você não está seguindo é marque a notificação que às vezes eu esqueço de postar o link ninguém posta link pessoal faz o vídeo lá e deixa e deixa as pessoas entrarem eu não posto linkzinho para vocês então coloque aí a notificação para vocês receberem o aviso quando eu postar algum vídeo tá e não esqueça de dar o like aí se você gostar desse vídeo então continuando aqui dólar continua uma pegada de queda tá aqui nos 15 minutos com algo 4982 e isso eu entrei numa compra aqui de índice ou surgiu agora se essa resistência que eu não tava aqui quando comprei é virando aqui cento e trinta e dois mil a chuva aqui onde que eu botei esse que que eu botei ali aqui ó é aqui ó eu tenho uma resistência aqui em cima botei para vender aqui tá rox para cima e tudo ok para subir ó rox alinhados também coloquei o stop aqui um pouco abaixo dessas resistências esse suporte para segurar o preço bom então esse um viés ali de alta o ebóvel hoje precisa romper se sentir esse 130 mil tá romper 130 mil vai ser muito bom para bolsa se muito bom é mesmo com todas as dificuldades que a gente tem passado esse ano aí então aí depois o próximo alvo vai ser 131 936 tá então viés de alta por ebóvel a petrobras viés de alta também principalmente se abrir acima de 3896 ela vai buscar lá a região dos 40 tá o leg o papel é chegando perto aqui do ponto de compra que é 39 37 né quando eu romper aqui e aí sim a gente compra a mãe mas que você não compra agora se você é supostamente sabe que esse preço vai andar não compra agora porque eu não tenho suporte aqui e se eu comprar aqui em 39 37 eu vou ter esse suporte de suporte 305 então eu consigo fazer de uma boa relação de risco e retorno stop pequeno com o alto entendeu entendeu por isso que eu não compro agora aqui o milson tá dando conta apesar desse não é seria uma compra se não fosse aqui estou 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 todas essas pequenas aqui quase encostando ninguém conseguiu ultrapassar então esperar o 1392 romper para a gente fazer uma compra a gente fazer uma compra em papel fazendo aí uma retração que pode ir até 24 e 31 e dali voltar a subir para 28 e 16 tá não pode perder esse suporte de jeito nenhum senão aí ladeira abaixo o brilho fazendo cobre que espero ter terminado depois do tamanho dessa sombra que ela deixou é ainda tem sim um pouquinho de resquício de queda tá mas é a chance maior de subir e o gpa fechou no zero a zero ontem precisa não interromper 29 79 para dar conta vale 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 deve ter enganado muita gente ontem né todo mundo na euforia de vale antes de ontem comprou e hoje amargurou aí uma queda de 67 e se abrir hoje abaixo ali de 62 55 vai continuar a continuar caindo tá o final chegou próximo do ponto de resistência ainda tá com fôlego para continuar subindo tá se romper 23 60 aí sim vai ser uma um fato positivo que o papel que vai buscar 24 80 o csn fazendo já topo de os fundos descendentes de uma consolidada aqui no meio do caminho não pode perder 14 50 se perder 14 50 já era vem aqui para 12 e 30 para dar compra tem que ser acima de 1697 os em minas se abrir hoje eu compro os em minas qual de os em minas abrir alta tá se abrir em alta o alvo ali 100% entre 27% de fibonacci se mim tem viazinho de alta mas não tem força para chegar até 5 72 não o bradesco já tô posicionado em qual se abrir alta hoje vai ser ótimo será que mudou aqui um pouquinho alguma coisa o banco do brasil o banco do brasil o banco do brasil o banco do brasil o outro papel que eu vou entrar se abrir acima de 58 39 hoje e os alvos estão aqui em cima 60 62 64 vou entrar em colo tá já tem um papel naquela nossa carteirinha lá de mil reais e tube ainda tá um pouquinho mais longe já tô posicionado em tube 34 47 é um ponto de rompimento importante podia ter comprado vou pensar hoje se eu faço preço médio mas eu não gosto de fazer preço médio com resistência acima né que aí depois não não rompe volta ferrou e aqui esse movimento se é e tal não e tudo não responder e ceder nessa resistência ele volta para cá aqui ó entendeu então tem que subir aqui ó o bpac não dá para comprar agora só acima de 36 56 para faltar uma consolidação gigante então esquece bpac ah você tá comprado se você tá comprado é eu venderia na perda aqui de 33 71 tá lá o labinho é um eu comprei esse papel eu quero comprar esse papel porra eu ter comprado um 1,40 mas dá tempo ainda tem algo aqui bastante algo lá para cima tá segue subindo boa 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 086 tem resistência aqui em 126 21 rompendo aqui vai dar conta o b3 também precisa romper 12 76 para dar conta ainda não dá para entrar a transmissora paulista já tá dando compra aqui praticamente rompendo esse 26 85 vai embora semig papel quase batendo aqui no meu alto 100% segue para 13 97 o hotel ainda tá um pouco difícil aqui né eu já vendi esse papel ele pode tentar seguir aqui ainda tem um velho de alta ali tá a a eletrobras também muita resistência em cima não tem como subir agora tá tomo 4 precisamos pensar de 72 para subir tá com tendência de alta mas por enquanto tem que esperar aqui a magazine luiza tem um pezinho de alta mas muito difícil subir aqui conhecia com essa resistência de 85 casas bahia ainda ainda consolidação sem força ainda para subir aqui mas é tem demais a cair do que a subir lojas ren papel único que tá bom aí das varejistas né deixa eu apagar esses avanços aqui ajeitar esse negócio de leite fazer aqui uma uma expansão de chibonacci olha lá certinho aqui os alvos aqui em cima papel com suporte de linha verde mas vai ficar muito bom mesmo depois que ele romper aqui ó romper essa região aqui 20 e 10 tá mafrig continua subindo talvez eu compro qual de mafrig hoje aqui também tá ok bom terminamos por aqui muito obrigado não esqueça de dar aquela curtida aí no na análise se você não ainda não está inscrito neste canal por favor se inscreva faça seus comentários em caminho aí esta análise para os seus amigos é muito obrigado bom dia para vocês bons trades e até mais tarde no viés de mercado no fechamento no álbum tchau gente um abraço